Olá, bom dia para você, eu sou Renata Corsini, hoje é quinta-feira, 10 de outubro. Veja agora os destaques desta edição do Brasil em Dia. Representantes das maiores empresas do mundo estão em São Paulo para conhecer oportunidades de investir aqui no Brasil. Empresários de 64 países vão conhecer setores estratégicos da economia brasileira, como infraestrutura, energia, agronegócio e inovação. É o maior evento para a atração de investimentos do Brasil e o presidente Jair Bolsonaro já está na capital paulista para abrir o fórum, considerado o maior já realizado no país. Fique com a gente, o Brasil em Dia já está no ar. São 9 horas e 45 minutos, estamos ao vivo também pelas redes sociais. São Paulo é palco do maior evento de atração de investimentos para o Brasil. Empresários de todo o mundo estão na cidade para conhecer oportunidades de negócios da nossa economia. É o Fórum de Investimento Brasil 2019. O repórter Ricardo Ferraz está lá no local e traz ao vivo para a gente os detalhes. Bom dia, Ricardo. Como é que está o movimento por aí? Bom dia, Renata. Bom dia a você que acompanha o Brasil em Dia. O movimento é grande, viu? Porque o fórum cresceu este ano em relação à edição de 2018. Cerca de 2.200 pessoas, principalmente empresários e investidores estrangeiros, diretores executivos de grandes empresas nacionais e multinacionais de 64 países, vão participar do evento. Eles vêm em busca de boas oportunidades de negócios nas áreas que são consideradas estratégicas para a economia brasileira, como infraestrutura, agronegócios, energia, tecnologia e inovação. Neste momento, o presidente Jair Bolsonaro participa da solenidade de abertura ao lado dos ministros da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, da Economia, Paulo Guedes e das Relações Internacionais, Ernesto Araújo. Os presidentes do Banco Interamericano de Desenvolvimento e também da Agência de Promoção de Exportações Brasileiras, a Apex, também estão nesta solenidade. E ao longo desses dois dias de fórum, outros ministros do governo irão participar das discussões para apresentar as medidas, políticas públicas e leis que estão sendo tomadas pelo governo para melhorar o ambiente de negócios no Brasil. E esse novo país, com uma nova previdência e um melhor ambiente de negócios, com mais liberdade econômica para os empreendedores, será apresentado no Fórum de Investimentos Brasil 2019. Vamos ver na reportagem. Colocar as contas em dia, facilitar a vida de quem quer empreender, gerar mais empregos. São alguns dos desafios do governo federal para reerguer a economia e criar novos investimentos. A confiança dos empresários, a confiança do consumidor começou a recuperar, a taxa de juros chegou em um patamar bastante baixo, os mercados de crédito estão reagindo, tanto para consumidor quanto para empresas. E nós já estamos identificando sinais de retomada, tanto na produção quanto no consumo, o que nos deixa otimista com relação à perspectiva de crescimento econômico. No Fórum Brasil de Investimentos, considerado o maior evento do setor na América Latina, o governo pretende revelar um país de mudanças, com um cenário econômico de juros baixos, reformas no campo político e grande potencial em infraestrutura a ser explorado. Um ambiente positivo para grandes oportunidades. Nós temos um dos maiores mercados do mundo, o Brasil é o oitavo PIB global, dependendo do critério, está entre as dez maiores economias. Portanto, uma economia fortemente diversificada, tanto em atividades na agropecuária, na indústria tradicional, mineração, ainda mantém alguma atividade na indústria de transformação e um setor de serviços também relevante. Para o setor produtivo, as medidas como a nova Previdência e a Lei da Liberdade Econômica criam condições favoráveis de negócio no país. O Brasil está se modernizando, ele está acabando com essa agenda antiga, que essas reformas são uma agenda antiga, mas que essa agenda antiga acabando abre caminho para a nova agenda, a agenda da transformação, da inovação, da tecnologia, enfim, a agenda do futuro. E o Brasil subiu de posição no ranking global de competitividade e agora ocupa a posição de número 71. Para o governo, medidas como a modernização do Estado e as obras de infraestrutura ajudam a melhorar o ambiente de negócios no país. Um levantamento divulgado nesta quarta-feira em Brasília, durante o primeiro seminário de competitividade do setor de infraestrutura, aponta que o Brasil avançou uma posição no ranking de competitividade mundial e ocupa agora a posição de número 71 entre 141 países. A avaliação, feita pelo Fórum Econômico Mundial, considera fatores como capital humano, ambiente favorável e mercado. No topo do ranking, Singapura superou os Estados Unidos e ocupa o primeiro lugar. Em seguida, vem Hong Kong, Holanda, Suíça e Japão. O país latino-americano mais bem colocado no ranking é o Chile, seguido pelo México e Uruguai. O Brasil e a Colômbia foram os únicos países da região a ganhar posição em relação a 2018. O ranking levou em conta dados de 2018 e as expectativas de mercado para a economia colhidas nos três primeiros meses de 2019. Para fazer com que o país avance posições, o governo aposta em medidas como a modernização do Estado e em obras de infraestrutura. A gente está se debruçando em cima de temas como a tributação sobre o ganho de capital, o risco cambial, a questão do meio ambiente, do licenciamento ambiental. Tem todo um ambiente de negócio que está sendo construído. Temos uma série de ações e a competitividade é um dos componentes que é medido por esse ranking do Banco Mundial. Focadas, nós estamos focados já no resultado do ano que vem, no questionário que vai ser aplicado no primeiro trimestre. Estradas em melhores condições, planejamento de gastos com combustíveis, pedágios, fretes e outras despesas com caminhão. Assuntos do Fórum Permanente para o Transporte Rodoviário de Carga. Um encontro realizado pelo Ministério da Infraestrutura, que reúne representantes do governo, caminhoneiros e empresários. No primeiro dia do Fórum, o ministro da Infraestrutura conversou com os caminhoneiros e discutiu as questões relacionadas à categoria. Ele falou sobre a questão da oferta e demanda e também sobre o aumento do preço do frete e disse que a solução desses problemas passa também pela questão do crescimento econômico do país. Não tem mágica. O frete só vai vir com a economia crescendo. O preço só melhora com a economia crescendo. Alguns companheiros estão se estruturando. Vários estão formando cooperativa. Já estão pensando o seguinte. Como é que eu vou especializar minha prestação de serviços? Como é que eu vou me preparar para a competição que está vindo? Também passaram por aqui representantes de órgãos como o DENATRAN, a Polícia Rodoviária Federal e o Ministério da Saúde, que apresentaram quais ações estão sendo tomadas para melhorar o dia a dia e o cotidiano dos caminhoneiros. Foram discutidos vários temas, inclusive modelos de pesagem de caminhões, preços de fretes e transportes de cargas especiais. Também foi aberto espaço para os caminhoneiros falarem, darem sugestões e também tirarem dúvidas. O secretário nacional dos transportes terrestres do Ministério da Infraestrutura, Jamil Júnior, apontou quais ações estão sendo tomadas pelo governo federal. Tem o programa Minuto Caminhoneiro na Voz do Brasil, que toda sexta-feira nós procuramos colocar uma notícia curta, mas bem objetiva, de um assunto que nós estamos tratando. O aplicativo do CEPRO, o InfraBR Caminhoneiro, já dá para a gente baixar e já tem diversas melhorias que nós vimos que foram colocadas para facilitar o acesso às informações. E estamos coordenando as ações do SESC Senat, do Ponto de Apoio, com o Ministério da Saúde e com a Caixa Econômica Federal. Olha, e esse encontro continua nesta quinta-feira. Quem está lá acompanhando é a repórter Luciana Colares de Holanda. Bom dia, Lu. Bom dia para você, Renata. Bom dia para você que acompanha a TV Brasil. O governo quer desatar os nós no setor, como a gente viu aí na reportagem, e esse fórum coloca todos os lados, governo, patrões e empregados trabalhando por soluções. Um dos assuntos em discussão por aqui são meios de facilitar o acesso dos caminhoneiros a linhas de crédito. Em abril, o governo liberou 500 milhões de reais em financiamentos do BNDES. Seriam empréstimos de até 30 mil reais por CPF, mas os entraves burocráticos ainda existem. E uma das ideias em estudo é a possibilidade de prestações intercaladas seguindo a entre safra. O impacto da reforma tributária é um outro assunto que está sendo discutido aqui no fórum. O Brasil tem uma das maiores cargas tributárias do mundo e todos aqui querem mudar esse cenário. Ou seja, eles querem reduzir a carga tributária no setor de serviços em geral e, claro, em especial no setor de transportes. Durante o evento, será apresentado ainda um estudo que vai ser enviado ao Congresso Nacional com os impactos dos impostos no setor para auxiliar na proposta da reforma. Às duas e meia da tarde, vão falar aqui no fórum o BNDES, o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal. Renata, voltamos com você. Obrigada, Luciana, pelas suas informações. E olha, a Câmara dos Deputados aprovou regras para a divisão entre estados e municípios de verba do pré-sal. Glauco de Queiroz tem os detalhes para a gente. Bom dia, Glauco. Olá, bom dia, Renata. Bom dia para você e a todos que nos acompanham. Essa verba aí de 73 bilhões de reais, ela virá da exploração de excedentes descobertos recentemente de uma reserva da Petrobras. Agora, a maior parte, 67%, ficará com a União. Outros 15% vão para os estádios, outros 15% para os municípios e 3% ficarão nos estádios onde estão localizadas essas reservas petrolíferas. Agora, entre os municípios, o rateio seguirá as regras do Fundo de Participação dos Municípios e esse dinheiro poderá ser utilizado para o pagamento de despesas previdenciárias e também para investimentos. Agora, outro destaque também, Renata, só que no caso no Senado, foi a aprovação ontem de uma medida provisória que facilita a venda de bens apreendidos do tráfico de drogas. De acordo com o texto, a Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas poderá leiloar esses bens antes do término do processo criminal. E quanto ao repasse às polícias dos estados, ele poderá ser feito aí de forma direta, sem a necessidade de se firmar convênios com transferência voluntária. O texto seguirá agora para a sanção do presidente Jair Bolsonaro. Renata. Obrigada, Glauco, pelas informações. E hoje tem mais um leilão de petróleo e gás no Rio de Janeiro. Marcelo Castilho acompanha. Bom dia, Marcelo. Oi, Renata. Bom dia para você. Bom dia a todos. O leilão já começou. E essa 16ª rodada de licitações é para vender áreas do pó e sal em áreas profundas do nosso litoral. São 36 blocos que estão sendo ofertados para exploração e produção de petróleo e gás. E a expectativa é que a disputa seja muito acerrada. Isso porque são 24 blocos nas bacias de Campos e Santos e 12 para as bacias de Pernambuco, Paraíba, Jacuípe, Camamu e Almada. São mais de 29 mil metros quadrados ofertados. A partir dessa 16ª rodada, as licitações no modelo de concessões oferecem somente blocos marítimos, já que as áreas terrestres estão incluídas no sistema de oferta permanente. O ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, está participando desse leilão. Ao todo, 17 petroleiras foram inscritas para participar da disputa. Renata. Obrigada, Marcelo, pelas suas informações ao vivo, direto do Rio de Janeiro. E olha, o Brasil em Dia fica por aqui. Você pode nos acompanhar também pelas redes sociais. Boa quinta-feira para você. A gente se vê amanhã. Até lá. Boa quinta-feira. Boa quinta-feira. Boa quinta-feira.